Vou fazer a dança da chuva No passinho do guarda-chuva As novinha abre e fecha No passinho do guarda-chuva As novinha abre e fecha Tá chovendo o que? Chovendo perereca Tá chovendo o que? Chovendo perereca Tá chovendo o que? Chovendo perereca Os irmãos já tá doidão E tão cantando assim Os irmãos já tá doidão E tão cantando assim Chove nem mim, chove nem mim, chove que chove que chove nem mim Vou fazer a dança da chuva pra que chova muito forte Vai chover na zona sul, vai chover na zona norte Mas essa chuva é diferente porque eu não tô de boteira Bota busota 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 busenta embaixo da goteira Bota a busota, 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 busenta embaixo da roteira Bota a busota, 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 busenta embaixo da roteira Bota a busota, 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 busenta embaixo da roteira Porra Murilo Azevedo Depois que tu voltou pesado ninguém mais tá conseguindo dormir Tá barulhando os quatro cantos da favela É a fonte do funk, porra Vou fazer a dança da chuva No passinho do guarda-chuva, as novinha abre e fecha No passinho do guarda-chuva, as novinha abre e fecha Tá chovendo o que? Chuvendo perereca Tá chovendo o que? Chovendo perereca Tá chovendo o que? Chovendo perereca Os irmãos já tá doidão, que tão cantando assim Os irmãos já tá doidão, que tão cantando assim Vou fazer a dança da chuva pra que chova muito forte Vai chover na zona sul, vai chover na zona norte Mas essa chuva é diferente, porque eu não tô de bobeira Bota, 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 embaixo da goteira Tchau, tchau.